A professora Maria da Trindade é baronense, ou seja, nasceu na cidade de Barão de Grajouço, terra vizinha a Floriano, e foi homenageada hoje com o título de cidadania são-joseense. Ela que mora em São José do Peixe há décadas. Como é, dona professora Maria, ser homenageada com o título de cidadã agora são-joseense? Ah, esse foi um momento muito na minha vida. Fiquei muito feliz, porque é uma cidade com trabalhos de bastante tempo e mais de estudantes. E me senti feliz com vocês, principalmente pelo que eu sou reunião ali, que é a Bériação também, e também na gestão do trabalho da Marca, com a construção IVA. A senhora na área da educação já contribuiu muito com a cidade e contribui, claro. Muito bem. E aí foi um momento de emoção. Estou na presença de familiares, de autoridades, sendo homenageada. Foi sim. Foi muita emoção. Porque a gente... Eu nasci em outra região. E aí eu me casei, meu marido, e eu me lembraram, né? Eu, apesar de morar no bar, não tinha dificuldade. E fiquei honrada com essa honrada.